Olá de aqui quem fala FUN, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos fazer aqui mais um vídeo disto aqui de plantas vs zumbis do Tchuu ok bip bip do dan bip 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 por que? sou doido, sou doido por que? por que eu sou doido? Eu sou que morrei! Uau! Estou nem aí! Boa! Obrigado! Plante 10! O que é isto? Estou, estou, estou! Ah não! F***! F***! Eu gastei minha ult! Para nada! Eu sou que morrei! Eu sou que durei! Uhum! Eu sou que morrei! Eu SUC! until, meu Deus meu, eu não sou meu Is Iusing? Eu também sou que, ur... Eu não gostei do meu ônibus. I don't want mine, I don't want it is my yore I lie or like oh, is this how you did Oligo's Naiko So is Iiko, Mr. Wallowy, as a girl is a maiko He's Orelay Boa, estou ganhando os meus supers de volta E tipo, solta tipo aqui um gajo tipo What? Onde é que eu estou? Não, 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 não Não cumpa Não, não, não Щupam Amém. 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 As plantas são mutantes e protegem um filho de uma mãe. Meu Deus Virgem 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 Eu não quero agradecer a sua carriana Brumbrum 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 Meu deus O manto de Brumbrum Ai sou que morreu Ok. Mais feitiços? Ganho chaves do mundo. Está bom. Está bom. Está bom. Concluída, 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 concluída. Uau. Por amor de Deus. Uau. Agora posso evoluir. Zó que me errei. Uhu. Hum. Ah, Zó que me errei. Agora vamos jogar esta aqui. Subiu de nível. Mano, eu queria muito a planta carnívora. Por amor de Deus. Azul que me errei. Azul que me errei. Uhum. Uhum. Azul que me errei. Uau. 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 Tá, uma nova planta. Mas eu já estou aqui um pouco cansado. Por isso, eu não vou jogar. Eu não vou, tipo, enfrentar o boss. Será que eu enfrento o boss neste vídeo? É que eu estou, tipo, quer muito descansar. Ok, eu vou continuar e vou matar o boss neste vídeo, ok? Vamos lá. O que é o motorboz? Tá, vamos lá. Tudo, 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 tudo. Hum, tudo, tudo, tudo. Tudo, tudo. Vamos. Tudo, tudo. Tá bom, eu posso preparar o meu time? Posso? Eu não, é com só isso. Pensava que podia completar o meu time como quisesse. Mas tá. Eu só preciso zero para pôr esta plantinha. Uau. Ainda bem. É meu. Meu. Aquele solo é meu. O solo é meu. Não teu. Não, meu, meu. Chupa. Bomberanga. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 Falou-se, falou-se E eu fui Tchau, pessoal Temos aqui um mapa Falou?